Fala pessoal inscrito no meu canal, seja bem-vindo ao canal de venda só Top Acordeões, eu sou o Rodrigo e olha o que eu tenho em mãos hoje aqui para oferecer para você, amigo cliente que é fã dessa marca Todeskine uma Todeskine Black, como assim Black? Teclado preto, toda pretona, toda negona maravilhosa, oitavada, terça de voz, show de bola, tá? A pedida no instrumento é R$ 14.999, tá? E o frete por conta do comprador Sinta o som dela aí Muito boa, Léo! A pedida no instrumento é R$ 14.999, tá? E o frete por conta do comprador Quem tiver interesse, já entra em contato, não perca, que a sanfona é maravilhosa e é uma raridade, tá? Muito bonita, tecladão pretão Black com detalhezinho em ouro, lindo instrumento para você, músico exigente, tá? Aquele abraço, curta o canal, se inscreva!